Vamos falar de imortalidade da alma, gente. Primeira palavra, vamos começar com aqui. Olha o problema que vem agora. Isso aqui, gente. Isso. Alma. Primeiro, para falar de imortalidade, primeiro, alma, gente. Quando se fala de imortalidade da alma, as pessoas pegam a alma. Que a alma é o quê? É uma questão, como que eu vou descrever? É difícil eu falar ser imaterial, alma. Olha só. Não, professor, porque eu tenho a visão tricotomista, professor. Porque eu creio, professor, eu tenho fé no corpo, na alma e no espírito. Olha só. Aí chega um outro. Não, professor, eu tenho a visão tricotomista, professor. Eu tenho a visão no corpo e alma e espírito, professor. É a mesma coisa. Pronto. Alma e espírito é a mesma coisa. Tricotomista e digotomista. E qual é a sua visão? Nem eu gosto delas. Primeiro, eu quero ver quem me prova alma e espírito. Alma e espírito. O corpo está aqui. Está o corpo. Aqui está o corpo. Comprovação da alma. Comprovação do espírito. Primeiro, o que é alma e o que é espírito. Aí, você quer saber cientificamente? Aí você procura um psicanalista, psicólogo. Eles vão explicar sobre o psiquê. Não é isso? Explicar o que é a psicologia. Psiquê. Palavra alma. Palavra espírito. Mas vamos entender o que é ruar. 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 Pronto. Em hebraico. O que é ruar? Não é ruache. Não é isso aqui, não. Como alguns pronunciam. Receba o ruache. Ruache de Deus. Ruar. Ruar ou, alguns colocam, pneuma. Me fala a memória aqui. Pneuma. Pneuma. E ruar significa vento, sopro, hálito, espírito, em última posição. Pode significar também ação. Depende do contexto. Tanto pneuma como ruar. Pode ter várias conotações. Exemplo. Pneu. 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 O veículo. A gente entende que pneu é a borracha. Não é isso? Na verdade, é o ar comprimido. Então, pneu. Pneu, na verdade, é o ar comprimido ali. Dentro daquela borracha. Isso é o pneu. Em grego é pneuma, que é vento, sopro, hálito e assim, mas respiração e tantas outras coisas. Então, eu posso dizer que isso aqui, pronto, isso aqui é o meu espírito. Meu espírito. Isso é meu ruach. Isso é meu pneuma. Entende agora? Nefesh, alma, ou psiquê, em grego. Nefesh, alma, psiquê, grego. O que é alma? A alma pode ser o quê? A emoção. O sentimento que eu não consigo descrever. Opa! Pode ser a alma. Pode ser um sentimento. Pode ser uma razão. Pode ser o calor de uma emoção. Pode ser a luta por um objetivo. Por que eu luto por um objetivo? O que me motiva a lutar por aquilo? O que me motiva? Por que eu consigo ser, como posso dizer, quando eu vou em uma palestra, eu consigo ser convencido daquilo? Ou porque dentro de mim reluta em querer aceitar? O que é que reluta? A alma tem aprendizado? A alma aprende? O espírito aprende? Olha as perguntinhas. Porque quando se fala da imortalidade da alma, para quando você coloca a alma como um elemento, um elemento imaterial, é um elemento, se fala imaterial, só que ele é indivisível, imaterial, um ser, é difícil, gente. Porque se eu coloco que a alma é imaterial, porém ela vive dentro de uma matéria que é um corpo. Aí vem as perguntas. Como que é o surgimento disso? Quem foi lidar com isso foi o Platão. Platão procurou tentar entender isso. Que é complexo. Isso, gente, o negócio sobre alma, isso ninguém vai explicar. Cientificamente não tem. E eu não posso, com a minha fé, usar a imortalidade da alma. Por que? Para mim dizer que ela é imortal, então eu quero saber a imortalidade. Como que essa alma, ela teve essa imortalidade. A alma não morre. Eu não posso ir ao seu lugar. Obrigado.